Oi, pessoal! Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal, tá? Hoje a gente vai fazer uma análise do edital do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e Conservação, tá? Do ICMBio, que vai ser organizado pela banca Sebrasp, tá bom? Mas, antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever no canal e também de ativar o sininho, caso vocês queiram receber as novidades de concurso público que eu estarei postando, ok? Então, bora começar! Bom, pessoal, vamos aqui analisar o edital do Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, tá? O ICMBio. O concurso para o ICMBio vai ser organizado pela banca Sebrasp, tá? Essa informação é muito importante, a banca organizadora, por quê? Porque vai ser no site da Sebrasp que vocês irão fazer a inscrição de vocês. Também vai ser nesse site que vocês irão acompanhar a inscrição de vocês. Tá? Vai gerar um número de candidato. Vocês vão acompanhar e também vai ser nesse site que vocês vão obter a GRU, tá? Que vai ser aquele boleto de pagamento da inscrição. E também acompanhar todas as etapas da inscrição do concurso, tá? E mais uma coisa também em relação à banca. É importante, gente, quando vocês forem estudar, buscar questões organizadas por essa banca. Ainda que sejam de outros cargos, que não sejam necessariamente de analista ambiental, que não sejam necessariamente de técnico ambiental. Pode ser outros cargos, tá? Por exemplo, um cargo de professor, por exemplo. Desde que seja organizado pela Sebrasp. Por quê? Porque vocês vão entender qual o perfil dessa banca. Para um cargo de professor vai cair português. Para o cargo de vocês também. Então, vocês vão analisar, né? Como é que é o perfil da banca? Quais são os principais temas cobrados, tá bom? Então, é importantíssimo, né? Ficar atento à questão da banca organizadora. Bom, em relação à seleção dos cargos, a gente vai ver melhor quais serão os cargos. Você vai ter aplicação de provas objetivas e de prova discursiva, tá? Prova discursiva, no caso, seria uma redação. E as duas modalidades, as duas etapas, elas têm caráter eliminatório e classificatório. Então, não existe você passar apenas em uma modalidade. Ah, eu fui bem na discursiva, mas eu repeti, reprovei, né? Não fui tão bem na objetiva. Você tem que atender ao mínimo de pontos em uma e na outra, tá? Até porque, na verdade, você só vai ter a sua prova discursiva corrigida se você ficar dentro de uma posição em relação à pontuação da sua prova objetiva, tá? Por isso que é eliminatório e classificatório. Bom, vamos falar agora dos cargos. Os cargos que vão ser ofertados por esse concurso de nível superior seria o de analista ambiental, tá? Para você concorrer ao cargo 1 de analista ambiental, você tem que ter um diploma devidamente registrado. Você tem que ter concluído uma graduação e ela tem que ser reconhecida pelo MEC. Pode ser qualquer graduação em qualquer área de formação, tá? Ah, mas eu fiz, eu sou formado em enfermeiro. Eu fiz enfermagem, eu posso sentar? Pode, claro que pode, né? Você estudando, você acredita que você consegue, você estudando para isso, ainda que não seja, né, conectado com o cargo de analista ambiental, né? Se você conseguir ser classificado, você pode, você tem um nível superior. Então, pode ser de qualquer área de formação, beleza, pessoal? É, bom, qual é a remuneração para analista ambiental? R$ 8.089,64, tá? Acrescido a gratificação. Então, você tem um vencimento base, tem uma gratificação que é incorporada. Isso totaliza esse valor que vai ser, né, que vocês vão receber mensalmente, quem conseguir ficar classificado, que for empossado, né? E vai ter que cumprir uma carga horária, uma jornada de 40 horas semanais, tá bom? Já no nível, para nível médio, nós temos aqui sendo oferecido o cargo de técnico ambiental. Quem pode tentar para o cargo de técnico ambiental? Quem tiver concluído um curso de ensino médio ou um curso de técnico equivalente, tá? Também tem que ser uma instituição de ensino reconhecida. Qual é o salário para técnico ambiental? A remuneração, né, que é o vencimento acrescido da gratificação, dá um total de 3.605 reais e 34 centavos. Também, o candidato que conseguir, né, ficar classificado, for convocado e tomar posse, ele vai entrar em exercício e vai exercer ali a função de técnico ambiental em 40 horas semanais, ok? Vamos falar agora dos requisitos para a investidura do cargo, ó. Não adianta você fazer um concurso, você ficar dentro do número de vagas, se você não atende alguns pré-requisitos. Então, atenção, porque a leitura do edital é importantíssima, tá? Vocês não podem dizer que não tem conhecimento sobre o edital, tá? Então, vamos lá. Ser aprovado. Primeiramente, né, você tem que ser aprovado. Tem que atender todos aqueles requisitos, tem que ter aquela pontuação mínima, tem que ficar dentro do número de vagas. Se você ficar dentro do número de vagas, você está classificado, tá? Ah, mas eu não estou dentro do número de vagas, mas foi aprovada. Bom, você pode um dia ser convocada, mas não existe essa obrigatoriedade, tá? De você ser convocada. Agora, aqueles que ficaram dentro do número de vagas, vamos supor, tem 20 vagas para o Maranhão de analista ambiental. Aqueles que ficaram entre os 20, eles têm que ser convocados. Eles vão ter que ser convocados dentro do prazo do concurso. Agora, você ficou na posição 21. Você pode vir a ser convocada. Você está aprovada, mas você não está classificada ainda, tá? Bom, então você tem que ser aprovado, primeiramente. Tem que ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa, tá bom? Estar em gozo dos direitos políticos. Estar quitte com as suas obrigações militares, né? No caso de candidatos de sexo masculino. Também com as suas obrigações eleitorais, tá? E também cumprir com os requisitos exigidos pelo cargo. Então, olha só, se você está tentando um cargo de nível superior, você tem que ter a graduação concluída na época da posse. Mas vamos supor, você se candidatou, se inscreveu, mas você não tem a graduação concluída ainda. Mas você vai concluir daqui a pouco, daqui a alguns dias. Aí tudo bem, né? Você tem que correr atrás de que até o dia da posse, você já tem esse documento, tá? Agora, no dia da posse, você tem que ter, né? No dia que você for apresentar os documentos, né? Você tem que ter tudo direitinho, tá? Além disso, a pessoa tem que ter idade mínima de 18 anos, completo na data da posse. Aí você pode falar pra mim, ah, eu tenho 17 anos, mas eu vou fazer 18 anos em janeiro. Tenta, não custa, você pode tentar. Porque quando você for chamado, se você for chamado, né? Você já vai ter 18. Quando você for chamado, você já vai ter 18 anos, tá? Então, enquanto você estiver na prova, você pode, né? No período de prova, você pode ter 17. No momento da posse, você tem que ter 18, tá? No mínimo 18. Tem que ter aptidão física e mental. E também, o candidato deverá declarar na solicitação da inscrição que tem ciência e aceita que, no caso de ser aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios, tá bom? Na ocasião da posse. Foi o que eu falei. Você não pode alegar desconhecimento do edital. Presume-se que você leu o edital, tá? Porque se você está se inscrevendo, quando você se inscreve no concurso, você aceita as regras do edital, tá bom? Bom, vamos falar agora das vagas. A gente tem aqui dois cargos. Cargo 1, para analista ambiental, e o cargo para técnico ambiental. Analista ambiental, ensino superior completo. Técnico ambiental, ensino médio e técnico completo. No cargo de analista ambiental, tem vaga para o Acre, o Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Rondônia, tá? As vagas de ampla concorrência, qualquer candidato pode concorrer, tá? Já as vagas reservadas para candidatos com deficiência, apenas aqueles que comprovem possuir alguma deficiência. As vagas reservadas para candidatos negros, apenas para aqueles que se autodeclararem negros. Então, você tem tudo descrito em relação à quantidade de cada uma reservada para cada modalidade. Por exemplo, no Acre, teremos três vagas de ampla concorrência, uma para candidatos com deficiência e uma para candidatos negros, tá? E aí, vocês vão ter que analisar e vocês vão se inscrever para a localidade que for, que vocês julgarem melhor para cada um, tá? Cada um vai julgar o que for melhor para si, né? Se você mora no Amazonas, provavelmente você vai tentar para o Amazonas. Agora, se você é do Rio de Janeiro, você vai tentar para o Acre? Não sei, né? Cada um sabe de si, né? Então, isso é muito pessoal. Mas que tem vaga, tem, né, gente? Tem vaga em locais que talvez não sejam tão concorridos, né? Então, é uma questão de cada um pesar, colocar na balança o que é melhor para cada um. Ó, gente, falando de lotação, onde que eu vou ser lotado quando tomar posse, tá? Então, se você for aprovado, você vai ser nomeado de acordo com o número de vagas, né? Você, no caso, vai ser classificado de acordo com o número de vagas. E você vai ser chamado de acordo com a ordem, com a sua posição. Claro que quem ficou em primeiro vai ser chamado primeiro, né? Ele vai ter, né, vai obedecer a ordem de classificação, tanto para o cargo quanto para a localidade, tá bom? Bom, e aí os candidatos aprovados no cargo de analista e de técnico ambiental serão lotados em uma das unidades organizacionais de seis estados de Amazônia Legal, tá? Então, aqui ele coloca quais são e pode ser em qualquer uma dessas seis. Atenção, gente. Atenção aqui. Nós temos no item 4.1.5, que diz o seguinte. É vedada, ou seja, é proibida, a remoção com mudança de sede do servidor recém-nomeado antes de decorrido pelo menos cinco anos de efetivo exercício na localidade para a qual ele tentou a vaga durante, né, na época do concurso. Então, gente, vejam bem. Vocês vão ter que pesar tudo, tá? Vamos supor, você é do Rio, mas você tentou para o Acre com a esperança de que eu entrei e vou ser removido para o Rio. Ó, aqui está muito claro. Você só vai conseguir, talvez, né, conseguir ser removida para onde você desejar, né, com mudança, no caso, mudança de sede, há pelo menos cinco anos de efetivo exercício naquele local na qual você foi, é... tomou posse, tá, na época do concurso, tá? Então, pelo menos cinco anos. Então, vocês tenham em mente isso. Bom, pessoal, continuando aqui, só para deixar claro que eu não estou vendo o edital de cabo a rabo, tá? Eu estou pegando alguns pontos que eu considero importantes para poder estar trabalhando com vocês. Bom, agora eu vou falar com vocês sobre inscrição. Ponto bem importante, né? Você vai se inscrever no concurso e vai pagar uma taxa inerente à sua inscrição. Se você vai tentar para analista ambiental, como o salário é maior, né, é um cargo de nível superior, a taxa de inscrição vai ser mais cara, R$104. Vai tentar para técnico ambiental, na qual o salário é um pouco menor, né, e também a qualificação, ela é de nível médio técnico, o valor vai ser um pouco mais baixo. Você tem R$32,80. Como você se inscreve num concurso público? Isso para ser brasto para qualquer outra banca, tá? Vocês vão se inscrever através de um endereço eletrônico, do endereço eletrônico da banca organizadora, tá bom? Por isso que eu estou falando, frisando bem isso, por quê? Quando a gente, né, coloca, faz uma busca, né, vai no site de busca, coloca ali, concurso ICMB 2021, vão aparecer uma série de sites de cursinhos, por exemplo. Nada conta os cursinhos, tá? Muitos vão até colocar em anexo o edital, outros não. Então, não é ali que você vai fazer a sua inscrição, tá? Vai ser dentro do site da organizadora, ok? Mais uma coisa importante, tem um prazo, tá? Tem um período de inscrição, que é obedecido rigorosamente, tá? Então, não adianta, ah, eu esqueci. Se esqueceu, já era. Não tem como voltar atrás, a não ser que a banca, né, prorrogue o período de inscrição, mas não dá pra ficar contando com isso, tá bom, pessoal? A gente vai ver o calendário, o cronograma bonitinho, tá? O final do vídeo. Então, por enquanto, eu não vou colocar aqui a data, porque a gente vai ver o anexo com o cronograma. Então, reforçando aqui o endereço eletrônico, né, que vocês vão fazer a inscrição de vocês, somente via internet, não tem nada de presencial aqui, tá? Vai ser o site da Sebrasp, tá? www.sebrasp.org.br barra concursos, barra ICMBio, tá? Underline 21, porque é o ano de 2021, tá bom? É lá que vocês vão fazer a inscrição de vocês. Quando vocês preencherem, né, a inscrição de vocês, colocarem todos os dados, né, vão ler direitinho as informações que estão ali, vai gerar uma guia de recolhimento da União, que é um boleto, que é um GRU de cobrança, tá? GRU cobrança. Bom, vocês vão ter que obedecer a validade daquele GRU, tá? Existe, em algum momento, aquela validade expira. Então, vocês vão ter que pagar. Isso pode ser pago em qualquer banco, tá? Inclusive nas casas lotéricas e nos correios, mas tem que ser dentro do prazo, tá? Que tá ali, né, na GRU de cobrança, tá? Bom, gente, ainda falando das taxas de inscrição, pode acontecer de uma pessoa não ter condição de pagar aquela taxa de inscrição, tá? Por algum motivo, porque recebe um baixo rendimento mensal, né, por exemplo. Então, nesse caso, ela pode tentar a isenção da taxa de inscrição, tá? E também tem um prazo, que a gente também vai ver no cronograma, no anexo, tá? E também, né, é de responsabilidade exclusiva do candidato a correta indicação no sistema de inscrição da possibilidade de isenção que pretenda pleitear, tá bom? E assim como ele também vai ter que apresentar documentação para comprovar a situação socioeconômica dele. Bom, quem pode fazer, quem pode tentar, né, a isenção da taxa? Primeira possibilidade é quem possui Cade Único, tá? Aí vai preencher um requerimento que vai estar disponível no ato da inscrição, indicando o número da identificação social, o NIS, né, atribuído ao Cade Único. Um preenchimento eletrônico de declaração de que é membro de família de baixa renda, tá? Declaração de hipossuficiência. Bom, a segunda possibilidade é quem é doador de medula óssea, tá? Em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, ok? E aí vai ter que apresentar um atestado, um laudo, para comprovar isso. Bom, a gente agora falando do exame de habilidades e conhecimentos, no item 7, tá? Serão aplicados exames de habilidades e conhecimentos, né, mediante aplicação de prova objetiva e de prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, tá? Então, a prova objetiva te classifica para a prova discursiva, tá bom? Então, uma coisa vai levando à outra. Se você for eliminado na objetiva, você nem chega na discursiva, tá? É caráter eliminatório e classificatório e vai acumular os pontos. Tanto de uma quanto de outra. Vai somar a pontuação, tá? Bom, por exemplo, o cargo 1 de analista ambiental. Você tem ali a prova objetiva. A prova objetiva, ela é dividida em conhecimentos básicos e conhecimentos específicos inerentes ao cargo. Os conhecimentos básicos vão ter 40 itens, 40 questões, e os específicos 60, tá? Como eu falei, caráter eliminatório e classificatório. E também uma discursiva. O técnico ambiental, a objetiva também vai ser dividida em conhecimentos básicos e específicos, mas, no caso do técnico ambiental, serão 50 questões da objetiva e 70 de conhecimentos específicos, tá? 50 dos conhecimentos básicos, né? E 70 dos específicos. Também de caráter eliminatório e classificatório. Bom, em relação à aplicação da prova objetiva e também da prova discursiva, tá? No caso aqui, ele está falando do cargo 1 de analista ambiental. Qual vai ser a duração da prova? 4 horas e meia. Então, você tem 4 horas e meia para poder fazer toda a sua prova objetiva, assim como a sua redação, sua prova discursiva, tá bom? vai ser aplicada numa data provável que vai estar lá no cronograma, lá no site do Sebrasp, tá? E vai ser no turno da manhã, no caso do analista ambiental. No caso do técnico ambiental, também será 4 horas e 30 minutos de tempo de aplicação, tá? A data também vai ser, vai estar presente, né? A data em que o local da prova vai sair vai estar presente no cronograma, no anexo 1 do IC digital. Só que a aplicação para técnico ambiental ocorrerá no turno da tarde. E o analista ocorrerá no turno da manhã. Bom, pessoal, em relação ao local de prova, quem vai designar o seu local da prova vai ser a banca organizadora, a Sebrasp, que vai dizer onde você vai fazer essa prova, tá bom? Você vai, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico da Sebrasp, tá? E vai verificar o seu local de prova. Vai ser uma busca individual, lá já atrelado ao seu número de inscrição. Você vai verificar onde você vai fazer essa prova. Bom, falando das provas objetivas, gente, ela terá caráter eliminatório e classificatório, né? Você já pode ser eliminado ali mesmo, na prova objetiva, nem chegar na discursiva, ou você pode ser classificado para a discursiva. A objetiva vai valer 100 pontos para o cargo de analista ambiental e 120 para o cargo de técnico ambiental, tá bom? Como é que funciona Sebrasp em termos de estilo de prova? No caso da Sebrasp, você tem aí duas possibilidades, certo e errado. Ser de certo é de errado, tá bom? E o que acontece? Atenção, tá, gente? Você pode deixar em branco. Às vezes é melhor deixar em branco. Por quê? Se você não tem certeza, você está muito na dúvida. Não é aquela coisa assim, ah, eu tenho quase certeza. Não, você está muito, muito, é quase um chute. É melhor deixar em branco. É o que eu acho. Por quê? Se você errar, você perde um ponto, anula uma certa de vocês. Então, se você parar para pensar, se vocês saírem marcando muito assim, sem saber, tô na dúvida, sai marcando, você pode terminar a sua prova negativa, com pontuação negativa, tá? Então, tem que ter cuidado com isso. Às vezes, é melhor deixar em branco para não perder uma que você tinha certeza que estava certa. Outra coisa, na hora de marcar no cartão de resposta, muito cuidado, tá bom, gente? Momento de muita concentração, aquele momento que vocês vão parar, vão respirar fundo e vão fazer com o máximo de atenção para não marcar errado, tá bom? Quem fala para vocês isso é quem já marcou cartão de resposta errado e a gente se julga muito e fica com... Nossa, e na mais quando você tinha certeza daquela resposta. Então, assim, a gente sabe que uma resposta errada em concurso público pode mudar muito a sua posição. Então, muita, muita atenção. E cuidado também com o cartão de resposta, cuidado para não amassar, não molhar, tá bom? Tenham muito cuidado nesse momento. Bom, gente, é o seguinte, no período, né, eles vão disponibilizar o gabarito e depois eles vão disponibilizar também, né, o espelho da prova de vocês, o espelho da folha, né, do gabarito de vocês. E aí vocês vão poder verificar se a pontuação atribuída está realmente correta. E se não tiver, tenha passado algum erro, pode acontecer, tá, de passar algum erro, vocês podem programar, né, fazer, formular um recurso contra erro na prova objetiva. e tem um período também, tá? Então, também, atenção, sempre vocês vão ficar olhando o cronograma do concurso, tá? Porque é um anexo muito importante. Ó, pessoal, aqui reforçando no item 8.11.12, que eu já tinha falado anteriormente, tá? Qual é a pontuação em relação à marcação da folha de resposta? Vai ser um ponto, caso a pessoa, né, marque a resposta certa. Se o gabarito é C e ela marcou C, ela vai ganhar um ponto, beleza? Agora, se ela marcou errado, ela vai perder um ponto, tá? Um ponto negativo. Agora, se ela não marcou nada, ela não perde nada, não ganha e nem perde. E se ela marcou tanto certo quanto errado ao mesmo tempo, marcação dupla, ela também não perde ponto, mas também não ganha, tá? Aí é o seguinte, a gente viu que esse concurso, né, as etapas, elas são o quê? Elas são eliminatórias e classificatórias, certo? Então, para você chegar na prova discursiva, você tem que atingir um mínimo de pontos na prova objetiva. Então, por exemplo, num cargo de analista ambiental, você tem que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir, ó. Você tem que ter nota, se você tiver nota inferior a oito pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos, você será eliminado. Você tem que estar acima de oito para poder passar para a próxima fase. Se você tiver menos dezoito na prova objetiva de conhecimentos específicos, você será eliminado. Se você tiver nota inferior a trinta pontos no conjunto, no somatório, tanto de conhecimentos básicos quanto de conhecimentos específicos, você também será eliminado, tá bom? Não chegará nem na prova discursiva. Falando agora do cargo de técnico ambiental, se você tiver nota inferior a dez pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos, você será automaticamente eliminado. Se você tiver uma nota inferior a vinte e um pontos na de conhecimentos específicos da prova objetiva, você também será eliminado, tá bom? E se no somatório da de conhecimentos básicos com a de conhecimento específico, você não atingir mais de trinta e seis pontos, você também será eliminado. Gabareto oficial, gente, vai ser disponibilizado pelo próprio site da organizadora, tá? Ou seja, na internet, a partir das dezenove horas de uma data provável que vai estar no cronograma do anexo um deste edital que a gente vai ver já já, tá bom? Falando agora de prova discursiva, ela vai valer trinta pontos, tá? Valerá trinta pontos. E no caso do cargo um analista ambiental, será um texto dissertativo de até quarenta e cinco linhas. Até quarenta e cinco linhas, gente. Não façam uma redação de cinquenta linhas, senão você será eliminado. De quarenta e seis, senão você será eliminado. É até quarenta e cinco, tá? E não fujam do tema, tá? Respeitem a situação, o problema que está ali indicada na sua redação, tá? Que vai ser relacionada a conhecimentos específicos que vão estar ali, né? No edital. Ele coloca aqui no item 13 deste edital relacionados à Amazônia. Ele coloca, assim, de uma forma meio abrangente, né? Não especifica muito, até porque senão ele vai acabar dizendo qual é o tema da redação, né? O tema da redação vocês vão saber no dia, tá? Mas ele coloca mais ou menos qual vai ser ali a natureza, aquela área na qual vai abrangir a redação, tá? E para técnico ambiental, gente, uma redação de texto dissertativo. Só que para técnico tem menos linhas, tá? De até trinta linhas. Você vai respeitar o tema relacionado ao meio ambiente. A Amazônia vai indicar qual vai ser esse tema lá na redação, tá bom? A prova discursiva será avaliada e pontuada segundo alguns critérios, tá? Tem que ser feita de forma manuscrita a caneta, tá? Eu normalmente faço a lápis antes, depois eu passo a caneta, mas isso aí também é de cada um. Mas ao final tem que estar a caneta e tem que ser legível, a letra tem que ser legível, tá? A caneta tem que ser uma caneta de tinta preta com material transparente e claro que você não pode colocar nenhum tipo de identificação na sua redação, não pode fazer uma rúbrica, não pode fazer uma assinatura, nada que te identifique, porque isso, né, pode configurar uma situação de fraude, né, na qual a pessoa sabe quem escreveu aquela redação e aí ela pode ter alguma conexão com aquela pessoa e tentar dar aquele empurrãozinho, melhorar a nota da redação para aquela pessoa ser aprovada, né? Então, não pode, de jeito nenhum, colocar nenhum tipo de assinatura na redação, tá? Senão você será eliminado. Você só irá assinar os campos pertinentes que vão estar escritos lá para você assinar, tá bom? É o seguinte, gente, aqui no item 9.7, a gente está falando dos critérios de avaliação da prova discursiva, tá? Então, é o seguinte, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas, lembra? Tem que primeiro passar pela prova objetiva e classificá-los até as posições que vão estar especificadas aqui, tá? Então, vamos lá. Cargo 1 de análise ambiental. A pessoa vai ter a sua redação corrigida no Acre, quem tentou a localidade da vaga para o Acre, até a 18ª posição na ampla concorrência. Então, olha só, o 19º não vai ter a prova discursiva corrigida de ampla concorrência? Não, não vai ter, gente. É até o 18º, tá? Os 18 melhores na prova objetiva terão a sua prova discursiva corrigida, isso na ampla concorrência. No caso, né, de candidatos que solicitaram concorrer como pessoa com deficiência até o 6º e aqueles que se autodeclararam negros até o 10º. Tá? E aí, vocês vão analisar o quadro, tá? Com os cargos e com a quantidade de posições na qual você terá a redação corrigida, né? E vocês vão avaliar o que for melhor para vocês, tá? Isso é muito pessoal. se você mora em outro local você vai pensar será que vale a pena? Né? Então, é uma questão pessoal. Às vezes a pessoa não tem nada que prenda ela naquela... Mora no Rio mas não tem nada que prenda ela ali. Ela se passar para o Acre ela vai, tá? Você não pode ficar preso à ideia de que eu vou, né, trabalhar no Acre e eu vou ser removido para o Rio rapidamente. Não, porque tem aquele prazo que a gente... que o próprio edital mostra, né? Bom, pessoal, vocês também podem interpor recursos, tá? Contra a prova discursiva, tá? O candidato pode fazer, formular um recurso contra a prova discursiva sim. Não é só contra a objetiva não, tá? E aí você vai ter que seguir, né, a data certinha que está no edital também seguindo aquele cronograma. E aí, qual vai ser... Como vai ser a questão da nota final e da classificação final no concurso, tá? Vai somar a nota da prova objetiva com a nota da prova discursiva, tá? Vai acumular as duas notas. E aí, vai seguir a ordem de classificação. Aqueles que tiverem maior pontuação vão ficar, né, cada vez mais acima na classificação. Beleza? Bom, e aí, quantas são as vagas para o Acre, por exemplo, para análise ambiental? 22 vagas totais, que se dividem em 16 não para concorrência, 2 para candidatos com deficiência e 4 para candidatos negros. A MAPA, 18 total, que se divide em 12 para ampla concorrência, 2 para pessoas com deficiência e 4 para candidatos negros. E assim vai. Então, você vai analisar esse quadro aqui de vagas e vai ver o que é melhor para você, tá bom? Outro item importante é a questão do empate. Se empatou, está com a mesma pontuação, vão existir critérios de desempate, tá bom? Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que na seguinte ordem tiver idade igual ou superior a 60 anos, tá? Até o último dia da inscrição do concurso. Tá? Então, aquele que for, né? Aquele que tiver igual ou 60 anos ou mais de 60 anos, se tiver empatado com uma pessoa de 40 anos, por exemplo, ele vai ficar, né, na posição acima, tá? Aqui, segundo critério, aquele que obtiver a maior nota na prova objetiva de conhecimento específico. Então, quem tiver uma nota melhor na específica, a tendência é que suba, né, que desempate usando isso como critério. Aquele que tiver maior número de acertos na prova objetiva de conhecimentos específicos. Aquele que tiver maior nota na prova discursiva. Aquele que tiver maior número de acertos na prova objetiva de conhecimentos básicos. Aquele que tiver maior idade. E aquele que tiver exercida a função de jurado. Segue essa ordem, tá bom, pessoal? Outro item importante, objetos de avaliação, tá? Bom, em relação aos conhecimentos, você vai ter aqui a prova de conhecimentos básicos para todos os cargos. O que vai cair para todo mundo, tá? Sendo técnico ou sendo analista. Língua portuguesa, pessoal, vai cair para todo mundo. E aqui ele coloca o conteúdo programático da língua portuguesa, né? Noções de gestão, também, para todos os cargos. Noções de direito administrativo, para todos os cargos. Noções, né, de legislação, também vai cair para todos os cargos, tá bom? Integridade pública, que abrange ali a questão da ética, princípios e valores, democracia, vai cair para todos os cargos, ok, pessoal? Então, você tem aí situações, pontos, né, conteúdos que vão ser comuns a todos os cargos. No caso, todos os cargos, parece que são um monte, né? Na verdade, são dois, né? Que é técnico ambiental e analista ambiental, no caso aqui do ICMBio. Atualidade também, gente, vai cair para os dois cargos. Noções de informática, também para ambos os cargos, tá? Agora, para a questão do conhecimento específico, vai depender de cada cargo, tá? Por exemplo, conhecimento específico para o cargo de nível superior, que é o caso é o analista ambiental. Vai cair ecologia, conservação e manejo da biodiversidade, tá? Que está mais ligada, é um conteúdo mais específico ao que você vai exercer, a função que você vai exercer, ok? Também a biodiversidade, zoologia, botânica, história natural. A questão dos recursos florestais, também a questão da legislação ambiental, proteção, controle e monitoramento ambiental, tá? Planejamento e gestão de unidades de conservação. Então, isso já é mais específico ao cargo, tá? Aspectos históricos, sociais, geopolíticos e ambientais da região da Amazônia legal, povos e comunidades tradicionais, tá? Agora, no caso de conhecimentos específicos para o cargo de nível médio, para técnico ambiental, né? Você também vai ter ali conhecimentos atrelados à função, que aquele funcionário público vai exercer. Também, muita questão ligada à área ambiental, código florestal, várias resoluções com o NAMA, tá bom? Várias leis que são muito importantes. Vocês têm que se atentar, né? A esse conteúdo programático. Lembrando que eu vou estar aqui para ajudar vocês, tá? Eu vou fazer uma série de vídeos, tá? Principalmente da área ambiental, que é a minha área de formação, tá? Eu sou bióloga, essa é a minha área de formação. Então, eu vou fazer uma série de vídeos relacionados, tá? Tanto essa parte de legislação ambiental, quanto também ajudando vocês em português, na parte gramatical, que eu sei que cai muito em concurso público. Então, eu vou estar aqui para dar suporte com vídeos 100% gratuitos, aqui com o intuito mesmo da gente estar compartilhando e estar ajudando, estar contribuindo para os estudos, né? Que assim a gente se ajuda. Bom, pessoal, agora vamos para aquele momento muito importante, que é o momento do anexo, que eu falei tanto, né? Do cronograma previsto. Previsto. Não significa que ele não pode ser alterado, retificado. Pode acontecer e acontece com frequência, tá bom, gente? Vamos lá. Período de solicitação da inscrição e também da solicitação da isenção, tá? É... Bom, de 3 a 23 do 12, de dezembro do ano de 2021, desse ano, tá? Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia, ó. Atenção, gente. Às 18 horas, normalmente, são as 23 horas e 20 e 59 minutos. Aqui é às 18, tá? Muda um pouquinho, mudou um pouquinho aqui, tá? Não é o padrão, não. Então, atenção que o período de inscrição não é longo, hein? Não é longo. Então, fiquem atentos para não perder a data de inscrição. E aí, vocês vão ver se vocês tiveram, né, a inscrição de vocês deferidas, que vai ser em 27 e 28 de dezembro. Aí, no dia 30 de dezembro, vocês vão ver, vão consultar a situação relacionada à isenção da taxa de inscrição, se foi aceito, por exemplo, tá bom? E aí, também, você pode colocar, né, formular recurso contra, assim, caso a isenção for indeferida, né, eles não aceitarem, você pode, sim, formular um recurso contra esse indeferimento, tá bom? Mas aí, no dia 3 e no dia 4 de janeiro, de 3 e 4 de janeiro, respeitando esse horário de 10 horas do primeiro dia às 18 do último dia. Aí, novamente, vai sair a listagem, né, com a situação final da solicitação de isenção, que vai ser no dia 10 de janeiro de 2022, tá? E qual vai ser a data limite para pagamento da inscrição? Até o dia 12 de janeiro, tá? Não percam essa data, gente. Até o dia 12 de janeiro. Não adianta querer pagar no dia 13. Já era. Não pode perder essa data. E aí, no dia 18 de janeiro, vai sair, né, a relação provisória dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência, tá bom? Inclusive, vai ter um prazo também para poder formular recurso caso tenha sido indeferida essa solicitação, que vai ser no dia 19 e 20 de janeiro, tá? E aí, a listagem finalíssima, né, dessa, daqueles que realmente conseguiram essa, né, ser definida essa situação de terem atendimento especial, vai ser no dia 26 de janeiro, tá bom? E aí, a informação dos locais de prova vai ser no dia 31 de janeiro, tá? Então, no dia 31 de janeiro, vocês vão saber onde vocês farão a prova de vocês, tá? E quando vocês farão? No dia 6 de fevereiro, tá? Tanto a objetiva quanto a discursiva no mesmo dia, respeitando aquele limite de 4 horas e meia. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído, né, tanto para a expressão de vocês, quanto para todo o andamento do processo, tá, desse concurso. Eu estarei fazendo vários vídeos aqui, tanto de legislação ambiental, quanto de português, e eventualmente de alguma outra matéria, tá? Então, se vocês têm interesse em material gratuito, é só vocês se inscreverem aqui no campo, né, dos comentários, qual é o interesse de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, tá? Me dá um feedback, isso é muito importante. Então, até os próximos vídeos, bons estudos. Tchau, tchau.